Israel instalou uma bateria do seu sistema de defesa antimíssel nos arredores de Tel Aviv este sábado de manhã. Trata-se da quinta unidade do sistema Abobada de Ferro a entrar ao serviço. As quatro restantes estão instaladas no sul do país, mas como a cidade foi alvejada por três rockets palestinianos nos últimos dois dias, embora sem consequências, o governo israelita decidiu antecipar a entrada ao serviço desta quinta bateria. De acordo com o Sahal, desde quarta-feira foram disparados cerca de 380 rockets palestinianos. O sistema de defesa Abobada de Ferro conseguiu destruir perto de 220 mísseis. Entretanto, 20 mil soldados reservistas já se apresentaram ao serviço. Ontem o Gabinete de Segurança do Executivo aprovou a mobilização de 75 mil homens, mas a decisão terá de ser ratificada no Conselho de Ministros deste domingo. Este soldado diz que se sente bem e que vai fazer o que puder, porque quer ajudar no que for preciso. E este reservista afirma estar um pouco excitado. Deixar a família não foi muito difícil. Saiu de casa e apresentou-se ao serviço. O chefe da diplomacia israelita, Avgidor Lieberman, afirmou esta manhã que Israel não quer uma guerra generalizada na faixa de Gaza. Trata-se somente de uma operação com objetivos definidos. O ministro disse ainda que está tudo a postos para uma grande operação terrestre, que se for lançada não poderá ser interrompida a maio. Tchau. Tchau.